Estamos aqui na rua Maria do Boi, ouvindo a população que clama por ajuda. Estamos aqui atendendo um pedido. Moradores foram até nós pedir ajuda e a gente veio até aqui dar voz a eles. Dona Dilva, pode falar pra gente quais são as dificuldades de vocês aqui na rua? Mano, a dificuldade que nós temos aqui é sobre a água, a rua e a luz, entendeu? Porque nós andamos, quando a água fica grande aqui, a gente anda de casco aqui, a gente anda. O Antón é preferido, mas a rua e a água e a luz não tem. As crianças vêm ficando na água, vão pra escola, de casco. O Antón, o que nós preferíamos era a rua, a água e a energia pra cá, que não tem, entendeu? Agora a gente fica passando esses pau aí, tem gente que cai, quebra até as pernas, quebra dedo, quebra tudo. Tem uma senhora que caiu aí, foi botar no hospital, porque é falta de interesse do prefeito. E o prefeito que não tem prefeito aqui na cidade, que falta isso. Não olha por vocês aqui da rua? Não olha por nós, só olha quando tem eleição. Aí vem gente trazer papel na casa, entendeu? E não traz outras coisas pra nós. De que serve o papel se vocês não tem luz, não tem água? A ponte dá pra ver na imagem a precariedade? Pois é, é isso que nós estamos preferindo, é a água, a energia e o aterro pra cá, entendeu? Que não tem. Primeiramente vem a água, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande a respeito da água. Tipo, como a gente são vários moradores aqui, a gente precisa muito de água. Então é uma bomba, entendeu? Aqui, pra todas essas pessoas aqui da Maria do Boa, entendeu? Então a gente tem que esperar a cada cá pegar um pouquinho de água, entendeu? E também essa ponte nossa aí, que já tive acidente aí, entendeu? Mais uma vez, a gente aguarda em um posicionamento do poder público para ajudar esses moradores que clamam. Pedem a sua ajuda. É com vocês aí do estúdio. Pedem a sua ajuda.